Fala galera, treino na escuridão hoje mesmo, 21, 15, 9, 21 hang clean com 1,3,5, 21 pull up, 15 hang clean com 1,8,5, 15 chest to bar, 9 hang clean com 2,2,5, 9 bar muscle up, acabou, 10 minutos time cap, let's go, tenta aí, se precisar adapta pra 50, 70 e 80% da sua máxima, pegar legalzinho. Barbell Cycling com ginástica. Barbell Cycling com ginástica. Vamos lá. 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 Vamos lá.